A Dark Song, ou Vozes da Escuridão, é um filme de terror de 2016, simplório, talvez, na quantidade de personagens, em elementos, mas em temáticas e em complexidade daquelas duas personagens que a gente acompanha ali na grande maioria do tempo, é que mora a grandeza desse filme, que deixa ele cada vez mais interessante, afinal são dois personagens tentando fazer um ritual perigoso, ameaçando a vida deles, algo que é nebuloso pra gente como espectador e a gente vai descobrindo aos poucos do que realmente aquilo se trata e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre A Dark Song, uma coprodução entre Irlanda e Reino Unido, lançada em 2016, um filme independente de baixo orçamento, mas que usa tudo isso de uma maneira muito consciente pra história que eles estão contando e fazem isso muito bem, trazendo uma produção interessante com momentos marcantes e personagens complexos, ó, tem gente me pedindo esse filme aqui no canal há muito tempo, o Alexandre Lisboa, um abraço pro Alexandre, todo videozinho do Refúgio, ele, ó, tô esperando pacientemente, Alexandre, chegou a hora, bora lá falar desse filmão. Ah, inclusive, tá, pra quem não assistiu e tal, esse filme ele tá atualmente no catálogo do Prime Video, mas tem um porém, ele só está com o nome Vozes da Escuridão, que é o nome aqui do Brasil, e só tem dublado em português lá, se você quer legendado, aí você tem que procurar, né, com áudio original, procurar por aí, lá no Prime Video, tá o dublado. Na história a gente segue Sofia, Sofia é uma mulher que, silenciosa, introspectiva desde o início, você sabe que aquela mulher está sofrendo pra caramba. Ela contrata um ocultista, um cara que é especialista em rituais, o Solomon, que é, já desde o início, um cara bruto, um cara sem paciência, um cara que já trata ela ali com uma certa indiferença e tal, é uma relação estranha desde o início, mas Sofia está desesperada pela ajuda de Solomon. Ela fala, ó, vamos fazer esse ritual, ele fala, você tem certeza, e aí o preço é alto e coisa e tal, Sofia aluga uma casa isolada, né, lá no meio do mato, e aí eles vão fazer esse tal desse ritual, né. O filme, ele conduz muito bem essa coisa da preparação pra aquele ritual, o Solomon deixa desde o início muito claro, ó, é um negócio perigoso, é um negócio tenso, você tem certeza quais são os motivos, você não pode mentir pra mim, você tá mentindo pra mim, etc, etc. Né, então a tensão, ela já existe, e de tanto o cara falar, de tanto ele dar detalhes, de tanto, é, haver uma preparação, aí tem os círculos lá, né, que ele, os círculos, melhor dizendo, que ele faz um chão de uma sala extensa, são cinco círculos que representam coisas diferentes. E Solomon fala pra Sofia, ó, aqui a gente tá mexendo com anjos e demônios reais, não é brincadeira. Então, nessa preparação, o rock lá, do rock balboa, ele não precisa treinar pra caramba, pra, né, chegar na luta final, etc, aqui é quase um rock balboa do ocultismo, dos rituais, tá, porque a Sofia, ela precisa treinar, ela precisa estudar línguas, ela teve que ficar de dieta por 22 semanas, entre várias outras coisas, não é uma coisinha simples, não é, ah, vamos fazer um ritualzinho ali, opa, simples, não. E a gente acompanha vários desses processos, e o Solomon, como o mestre ali, como o cara que entende mesmo, ele exigindo muito dela. É muito interessante, pela primeira vez a gente tá assistindo a Dark Song, porque, e da segunda vez, que foi esse caso que eu assisti, revendo o filme, que cabe muito essas indagações em relação à complexidade daquelas personagens. O Solomon, além de ser esse cara bruto, ignorante e tal, poucas palavras, poucas ideias, né, ele é um cara que ele é problemático também, que ele tem uma vida meio fragilizada, e a gente vai vendo isso no decorrer do filme, assim como Sofia a gente vai descobrindo. Não é segredo, tá, isso já está no início do filme, que Sofia, ela quer fazer esse ritual tendo uma ligação com o filho dela, né, Esse sofrimento tá correlacionado com o filho dela. Então é muita coisa que o filme, ele vai discretamente, sutilmente entregando aos poucos, essa coisa do caso do filho da Sofia, das intenções da Sofia, onde será que ela pode estar mentindo, onde que o Solomon e todo aquele ritual é algo que passa qualquer verdade, tem uma credibilidade ali, ou o cara é um charlatão, tá engranando ela, então isso também passa pela nossa cabeça. Ao mesmo tempo que temos o fator psicológico daqueles personagens trancados, dos dois, naquela casa, né, se confrontando, e o negócio vai criando ali uma sensibilidade pra ambos, e o sobrenatural, que pode ou não estar surgindo aí, vai de você assistir o filme e descobrir, mas existe também essa dualidade. A Dark Song é um filme dirigido por Liam Gavin, que faz do seu filme uma produção muito intimista. É até meio redundante falar isso, né, ah, é uma casa só, dois personagens, mas ele transforma aquela, todo aquele contexto, em algo que a gente tá ali, naqueles quartos, naqueles lugares, com aquelas personagens. Porque o confronto entre eles, o diálogo entre eles, é uma coisa muito frontal. E no momento em que eles estão tentando fazer esses rituais ali, de diferentes formas, a direção, acho que faz uma coisa muito criativa e muito bem-vinda pra Dark Song. Porque mesmo com essa simplicidade orçamentária, etc, né, ou seja, ah, você não tem tantos recursos assim, graças a Deus você não tem ali um abuso de CGI no filme todo, etc. Então o diretor, ele filma diferentes ou até mesmo os rituais por ângulos, por perspectivas diferentes. Uma pelo canto, uma por debaixo, outra mais por cima. Observando os seus personagens naqueles ritos, de uma maneira desconfortável, principalmente pro personagem da Sofia, onde a gente enxerga esse desconforto, essa insegurança dela, né, e a gente também enxerga mais a fundo, por exemplo, o Solomon fazendo esses rituais, né, o que deixa a cena ali cada vez mais tensa. E tem alguns momentos nesse filme, tanto na dinâmica desses personagens, quanto, principalmente ali no último ato, que o negócio vai ficando mais bizarro, vai ficando mais intenso. Gosto bastante da trilha sonora de A Dark Song, né, é um filme que ele usa muito de cordas ali, na maioria das vezes graves, né, e que deixam esses momentos de ritual mais poderosos, né, mais enervantes. Imageticamente, a cinematografia, ela é mais crua, com cores mais discretas, não é nem um negócio frio pra caramba, mas ainda assim, né, com bastante discrepância, a iluminação ali é uma iluminação, geralmente, quando eles estão em lugares mais escuros, por vela, né, então fica aquela coisa mais vermelha, mais moderada também. Estamos falando aqui de apenas dois personagens, mas são dois personagens doloridos, melancólicos, muitas vezes imprevisíveis, tá? O Steve Oren, que faz o Solomon, ele passa essa coisa introspectiva e rabugenta, e daquele cara amargurado, sabe, existe uma tristeza naquele homem. O que não é muito diferente da Catherine Walker, né, que também tá triste, mas ela é uma personagem determinada, porque ela quer fazer aquilo acontecer, custe o que custar. E dentro daquela casa, ela vai ter que passar por provações ali, fazer algumas coisas, você fala, meu Deus, essa mulher vai sem limites mesmo. Uma vez que o filme, ele tem como base esse processo ritualístico, né, toda essa questão do ocultismo, trazendo elementos, referências e etc., né, então, ele tem essa contemplação por essas temáticas e pelo processo daquelas personagens, né, existe ali, em alguns momentos, uma certa repetição, precisa existir, sim, uma certa calma pra esse processo, pra entender como é a dinâmica do filme, como ele acontece. O ritmo, então, ele tende a não ser tão frenético quanto muitas pessoas podem esperar, mas ainda assim, o filme consegue ter uma criatividade, montando aquele quebra-cabeça ali daquelas duas pessoas, e diversificando os conflitos, principalmente através dos sentimentos internos de cada uma daquelas pessoas. E muita coisa não precisa ser vista o tempo todo, ser ouvida o tempo todo, porque a Dark Song é um filme de terror imaginativo, né, aqueles espaços, aqueles lugares ali na casa, né, dão margem pra gente pensar, da gente duvidar em relação a essa coisa do terror, do sobrenatural, do que pode estar do outro lado da porta, ou ali do lado do personagem. E tudo isso faz do filme uma experiência bastante interessante. Eu dou pra Dark Song uma nota 8. Um filme que, em sua teoria, consegue ser aterrorizante, que tem um terceiro ato bastante bizarro, e que, apesar da sua paciência, eu pelo menos acho que essa jornada que o filme propõe de maneira intimista, ela é bastante compensadora até o seu final. Não só no final, né, o desenvolvimento também, mas principalmente nele, eu acho algo muito interessante. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com sua conta e risco. Eu tenho que ouvir sua voz de novo. Eu preciso falar com ele. Bem, Solomon pede pra Sofia comprar mantimentos, muita coisa, comida ali, as coisas pra casa, pra meses, sim, é um ritual que pode demorar aí muito mais que semanas, né? Eles prometem ficar aí muito tempo lá. Solomon fecha ali a mansão, né? Porque é uma mansão, uma casa bem grande, né? Com sal grosso em volta. Ele pergunta mais uma vez pra Sofia, você tem certeza? Uma vez que eu fechar aqui, não tem como sair. Não pode sair, porque aí vai descambar tudo. Ela fala sem pestanejar, sem pensar muito. Pode fechar o círculo. Bem, lembrando, né? Solomon é bastante bruto ali, porque é aquela coisa, né? Ele é daquele jeito, mas ele quer que o ritual dê certo, e pro ritual dar certo, a Sofia tem que seguir umas coisas ali muito minuciosas, mas aí a gente também pensa até onde esse cara pode estar sendo abusivo, ele pode estar aproveitando daquela situação. E não tem como ficar com pena, né, da Sofia, porque, cara, ela tá desesperada, ela deu todo o dinheiro dela pra ele, né? 80 mil euros, libras, sei lá, né? Então, ela tá na mão do maluco. Ou é aquilo, ou é nada. Solomon faz ali na grande sala, né, os círculos representando coisas. Um é elemento de fogo, o outro é escuridão. Tem um outro lá que representa terra, metal, água. E tem um círculo no meio, que supostamente é pro anjo que eles vão invocar, eles tão querendo invocar um anjo, pra fazer um pedido. Cada um terá um pedido, e qualquer coisa vai ser realizada, né? Tipo um Aladdin, só que com demônios aí, coisas mais macabras envolvidas. E aí, meu amigo, é rock babou na Sofia, tá? Ela estudando, ela aprendendo línguas ali, ela depilando as costas cabeludas do Solomon. Ela tem alguns momentos que bebe o sangue dele, né, segundo ele, é pra fluidez do processo ali, e é um momento tenso, inclusive, né, porque ela já tá ali psicologicamente afetada, e ela vê muita dificuldade, obviamente, em tomar um copo de sangue do cara, aí ela toma com muita dificuldade, e aí ela vê que o copo de sangue tá cheio. Então é como se ela estivesse delirando, ou será que o ambiente tá mudando, ou será que os rituais estão, né, se manifestando. E aí ela precisa passar por aquilo de novo, né? Beber o sangue novamente. Tem uma cena nesse filme bastante desconfortável, e que sobe aquele sangue na cabeça, né, que o Solomon chama a Sofia, fala, ó, é parte do ritual, tira a roupa e tal, ela fica, né, toda assim, ele fica de frente pra ela, e você começa a questionar, tipo assim, tá, mas como assim? Será que eles vão ali e tal? E ele fala, ela tira, mesmo não querendo, mas ela vai tirando, e ele vai o quê? Tocando o chocalho. Dura ali cinco segundos pro cara, digamos assim, aliviar o negócio, ela percebe que aquilo ali é só falcatrua e maluquice do cara, né, cata ali as roupas, sai e passa a questionar o Solomon, né, passa a duvidar aí a postura da Sofia depois desse acontecido, né, ele fala, ah, desculpa, não sei o quê, é porque eu tava assim, assim, assado, mas ela fica ali com os pés atrás. Tanto é que Sofia ameaça sair da mansão, né, e aí ele fala, ó, se você sair, a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Aí ela fala, ih, é melhor eu ficar então. Nisso, o filme vai entregando pequenas manifestações ali, que eu, particularmente, quando essas coisas são mais minimalistas em um filme de terror, eu acho muito interessante, se bem usadas, né. Então, de vez em quando, eles escutam umas batidas no chão do nada, né, a Sofia, ela vê uma florzinha no chão ali, se tá tudo trancado, fechado, né, ninguém saiu. Como que aquela flor foi aparecer ali? Aí o Solomon falou, ó, é o ritual dando certo. Tem uma outra cena, né, que caem umas pétalas, uns pedacinhos, umas folhinhas douradas, né, óbvio que alguma coisa diferente tá acontecendo. A não ser que o Solomon armou aqui, ele armou muito bem, né. Bem, depois deles, né, parece que a gente tá acompanhando um Big Brother Brasil de duas pessoas com rituais macabros, né, eles se desentendem direto, e aí a Sofia acaba falando a verdade pro Solomon, né, falando, não, eu perdi meu filho, mas ele foi assassinado, e eu quero vingança, né, adolescentes e tal, ela vai explicando ali que pegaram ele pra fazer magia negra, né, e ela quer se vingar dessas pessoas, né, que não foram punidas apropriadamente. Solomon fica pé da vida porque ela não podia ter mentido, e isso, né, prejudicaria ali o ritual, ele fica pensando o que é que eu vou fazer, ele decide fazer um ritual dentro de um ritual, né, um inception do ritual que o Christopher Nolan não nos ouça, pelo amor de Deus, né. Aí ele cata a Sofia, bota ela na banheira com a água, vai fazendo uma espécie de batismo até ele afundar a cabeça dela ali e afogar Sofia, assim, ele chega a matá-la, né, e aí ela apaga, você fala, pronto, acabou o filme, sobe os créditos. Só que Solomon tira ela da banheira, reanima ela, consegue ali, né, faz os primeiros socorros ali, ela volta à vida e ele fala, pronto, agora sim, esse é o seu renascimento, agora o ritual pode dar certo, né, essas coisas de ritual é perigoso, tá, não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Bem, Sofia fica pé da vida com ele, tem uma hora que eles estão na cozinha ali, ela avança no cara, ele vai, né, de costas assim, uma faca entra ali na barriga dele, perfurando ali, e aí, lembrando, hein, eles não podem sair, eles não podem procurar um SUS, não podem procurar nada ali e tal, porque eles estão presos ali. E eles passam a tratar a ferida do Solomon do jeito que dá, né, joga o uísque, costura ali, na mãozona mesmo, e torcer pra não piorar, ou torcer pro ritual dar certo logo, né. E aí eles passam, a Sofia passa, né, a ter um pouco mais de calma com o cara, até porque ele tá mal, né, tá dando febre, tá fraco. A gente vê que o Solomon é um personagem vazio, depressivo, entre outras coisas, quando ele fala, né, qual o pedido que ele vai fazer pro anjo, e ele fala que quer invisibilidade, que quer sumir, invisibilidade no sentido de sumir da sociedade, se afastar, ter uma vida ali, né, dele, sem ter, é, socialização com ninguém. E é exatamente nesse momento que o Solomon, o cara que tava controlando ali o ritual, ele tá muito sensível, né, não consegue sair da cama direito, tá sangrando, sai no pus, lá do negócio e tal, é que a Sofia passa a ter várias visões, né, a ficar bastante sensível, tem, inclusive, uma cena muito boa, que ela tá dormindo, aí ela acorda de madrugada, tem um menininho chamando ele, mamãe, mamãe, né, e aí ela vai, você fala, não, Sofia, não vai não, aí ela vai e tal, e o menino tá atrás de uma porta, e o menino fica falando pra ela, abre a porta e tal, e ela vai escutando o som de um cachorro, né, e aí você pensa, será que vai, não vai, ela não abre a porta, porque sim, ela sabe que não é o filho dela, outra cena muito boa também, né, ela tá ali num escritório, fazendo umas anotações e tal, e ela olha, tá escuro, né, ela olha ali pro fundo da sala, é, e tem alguém sentado numa poltrona, fumando, né, dá pra ver só a silhueta, ali, o cigarrinho, né, o cigarrinho do capeta, e aí ela vai se aproximando, vai se aproximando, e era apenas um blazer, porém, no cinzeiro ao lado, o cigarro ainda estava aceso, então, tinha alguém ali, bem, com o Solomon, cada vez pior, né, sem sair da cama, a Sofia, fica mal ali, fica agoniada, angustiada, ela fala, não, eu vou sair da casa, eu vou tentar, preciso sair daqui, preciso buscar ajuda, esse homem vai morrer, tá morrendo, ela sai do círculo, ela tenta ali ligar o carro, o que que acontece? não liga, né, obviamente, ela vai a pé, vai a pé, e anda, e anda, e anda, e anda, muito provavelmente, horas e horas, né, até que ela chega ali, numa floresta, árvores, e ela avista uma casa, ela avista uma casa, ela vai andando, vai andando, a cara dela, sim, é a mesma casa, é o mesmo lugar, bem, quando ela está chegando, ela escuta o Solomon gritando, né, não, e tal, ela sai correndo, quando ela entra ali, ela já se depara com o Solomon, é caído ali, desmaiado, ou quem sabe até morto, inclusive a foto do filho dela, estava ali num vômito, provavelmente o Solomon tinha engolido, a foto do filho dela, e acabou vomitando, bem, está aquela escuridão toda na casa, né, a Sofia agora está sozinha, ela acende ali uma vela, e quando ela acende a vela, a gente vê os espíritos ali, ao redor dela, né, eles pintados de branco, uma coisa bem arcaica, bem antiga, com cordas ali, com fiapos, seriam escravos do passado, que habitavam ali, que sofreram muito naquela região, bem, Sofia corre, se tranca no quarto, a gente só escuta, né, passos, vozes, barulhos estranhos, do lado de lá, inclusive, a voz do suposto filho dela, falando, mamãe, por que você não foi me buscar, né, você tinha que estar lá, e o cachorro também, tem o tal do cachorro, bem, óbvio, que o próprio espírito, né, revela, eu sou só alguém, fingindo ser o seu filho, né, bem, amanhece, passam ali algumas boas horas, Sofia sai, ela se depara simplesmente com uma idosa, um espírito idoso, com uma criança, será ali, né, a materialização do filho dela, né, e ela olha pro lado, tem um outro idoso, um outro espírito velho, que dá uma pauada na cabeça, dela, eles arrastam ela pra uma sala, uma sala escura, e ela fica simplesmente cercada com um monte desses espíritos, e uma cena bastante claustrofóbica, os espíritos se aproximam dela, pegam a mão de Sofia, cortam um dos dedos ali de Sofia, dá aquela agonia braba, ela desesperada, consegue sair correndo ali com a mão sangrando, a casa nesse momento, ela meio que se transforma no próprio inferno ali, no inferno de Sofia, né, com aquele monte de alma penada ali, eles vão perseguindo ela, ela vai pedindo desculpa ali, né, sem muito o que fazer, vai subindo uma escada, e no final daquela escada, ela enxerga uma luz, um negócio brilhando, e aí ela vai até essa luz, ela entra na sala que estavam os círculos, e no meio, naquele círculo central, está um anjão, a la Elden Ring, quem jogou Elden Ring lembra, mas, né, aqui vem antes, mas é o anjo da guarda de Sofia, né, e ele fala ali pra ela, né, o que que você quer, o que que você deseja. E assim, por mais que não seja um efeito primordial, horroroso e coisa e tal, eu acho, eu gosto dessa cena, tá, eu acho que eles conseguiram uma forma ali, né, de deixar, até porque é tão interessante, você ver aquela figura, o anjo, do nada, é porque é muito diferente do que talvez a gente esperasse, né, pra esse filme, então um anjão mesmo de armadura dourada. Bem, Sofia pensa, pensa, né, sofre, fica triste, mas ela dá uma resposta, enfim, a resposta dela é, eu quero o poder de perdoar, sim, ela escolheu perdoar, e uma escolha sábia, né, o filme vai intercalando com uma imagem dela, é, jogando, deixando ali o corpo do Solomon no rio, né, o cadáver dele, realmente ele morreu, e aí, é interessante, porque ela queria, ela foi movida pela vingança, né, ela queria mandar matar lá, a galera, né, os adolescentes, segundo ela, que fizeram lá a maldade com o filho dela, no ritual, mas para além disso, ela teria mais paz de espírito, se ela soubesse de fato perdoar, se ela pudesse perdoar aquilo, se ela pudesse perdoar aquilo, ela conseguiria perdoar tudo, pro resto da vida, e viver em paz, era isso que Sofia queria, ficar em paz. Bem, Sofia, liga o carro, né, agora, depois do ritual completo, o carro liga, ela vai embora, sem um dedo, nas mãos, mas com a vida, e esse é a Dark Song. Parece uma coisa piegas, e muito simplista, essa coisa do perdoar, mas eu acho muito forte, né, porque é muito difícil, perdoar coisas, tão sérias assim, né, a mulher, ela teve o filho dela, brutalmente morto, naquelas circunstâncias, e aquilo até moveu ela, digamos, aquele ódio, mas aí deu um estalo, a partir do momento que ela sofreu ali, que viu o que ela passou, e diante daquele anjo, ela falou, não, peraí, deixa eu repensar, o que vai me trazer paz, porque, imagina você, ela pedindo pra matar lá, a galera, e depois, e aí, como é que ia ficar a vida dela? O vazio ia continuar, né, ela não ia ter paz, por conta disso, porque, o filho dela, não ia, né, voltar, aí, você pode me questionar, Lucas, por que ela não pediu o filho dela de volta? Ah, eu quero o meu filho de volta, bem, as regras, não sou eu que faço, né, provavelmente, ter o filho dela, materialmente, ali, não era possível, mas, o perdão, ela conseguiu. Bem, é isso, meus amigos, e você, o que você acha, de A Dark Song, Vozes da Escuridão? Você gosta do filme? Não gosta? Por quê? O que você acha dessa temática? Filmes com rituais? Quais outros filmes, mais ou menos, nessa proposta, até mais simplistas também, que abordem o ocultismo que você gostaria de ver aqui no Refúgio Curte? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.